Agora eu sou um trapstar, faço sucesso com meu nome Ninguém antes não me queria, hoje eu não quero que me ame Pois está tudo diferente, até o nome que eu me chamo Meus manos com o carro do ano, vamos de férias pra Miami Vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar, vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer Quero ver, eu 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 quero ver Ei, ei, tá dando pro vir geral, boa noite mano, certo? Aí, ó, ei, ei Cê viu que hoje o tempo abriu, a polo vai matando sua pessoa Aqui em plena terra da garoa Até porque é maluco, você já me desanima Porque hoje não soubeu que vai ter tempestade de rima boa Mano, intercalada sabe que cê não faz É rima boa que o aporo sempre traz Por isso, mano, cê tá ligado que tá à toa A chuva pode vir, cê lindiozinho não vai virar minha cagoa Mano, tá ligado? Cê senta no pote Chacaré que dorme hoje, vira a bolsa da lacote E aí, cê chacaré vai morrendo, mano Por isso que no freestyle cê não tá somando Cê não entendeu que você não encaixa com a batida Chacaré repetiu e deixa de rima repetida Oh, 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 oh Que geral, porra! Satisfação da canção para o meu bem Oh, 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 oh É assim, é assim, ó É a terra da garoa, cê é banal Eu vim de Curitiba, não conhece a terra do temporal Pra acabar com esse mano que é precário Eu vou provando que o cê não tem vocabulário Cê sabe que pra mim, você é hilário Eu sou um temporal, você é só um temporário Aí, é isso que você vai ceder Sinceramente agora, você não vai vencer Falou de lacote, de crocodilo é viagem Mas você vem aqui, tá mesmo de crocodilagem Aí, sinceramente, aqui é isso Vinicius, vem aqui pra demonstrar o meu serviço Não vou virar canoa Então cê pode pá, porque eu não vou virar canoa Sozinho, vai se afundar Vamos lá Barulho para as rimas do Apollo Vinicius 1 a 0 Vinicius Terminou, começa Ai, 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 ai Yeah, yeah, yeah Brasil é real, tem a palavra, Brasil Es MELpe Nãe, 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 nãe Ó, 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 ó Não se quer falar que é Apollo Só que eu vou me expressar Na verdade, ela importa quando é menina Tá mais pra apolar Só que vocês sabem que eu chego rimando Só que eu vou agora rimando É apolar, tá mais pra apolar Você é urso, tá lento, tá hibernando Vê se me entende, eu sou pesado Fazendo versado, mais capacitado Vê se patinha de frente comigo Molhou na retina, saiu amedrontado É, sem chance, você vê nessa pegada Eu vou bater nesse firralho Que ganhou semana passada Entendeu? Qual que é fita? Que você é ineficaz, ganhou semana passada Tempos daqui, você não volta mais Ele vem de Curitiba, a cidade do temporal Rima nu com a polo, suas rima é prouxa Na verdade, mano, é Curitiba Do time de futebol, porque você fecha com os coxa A boca no pro apolo, mano Tá levada, ele te ensina Tá ligado, né, meu mano? Rima nu, agora ele te assassina Ele falou que o apolo vai tremer Quando olha na sua retina Cê tá fudido, batalha, o semana é o trampo Você vai sofrer olhando a rotina Bando, sem vontade Isso é rima, é o que cê precisa Sabe que apolo vai chegando Rima no agora, ele analisa Porque você falou que eu sou urso Mas eu sou urso furioso Quando cê olha, pensa que é fofo Quando te ataca, vê que é muito nervoso Terceiro round, família Vinícius começa Quem quer terceiro round e muito logo grita Segue! Segue! Tudo dois, bate e volta Aê, família, levanta a mão daquele jeito Vamos gerar o puxar a vibe pros MC, mano Tá ligado? Tá bonito de verdade mesmo Você é furioso, não é verdade Pode vir com a sua fúria A fúria nunca ganha da habilidade Isso já é fato, é comprovado Você vai vendo que hoje saia é lesionado A habilidade e fúria lembra do coxa aqui na sessão Atlético Paranaense, eu tô mais pra furacão Mano, sem maldade, esse que é o alarde Só que na batalha eu apolo o furacão covarde É furacão MC Eu joguei a peneira e peguei esse saci Aí, se é que cê entendeu Isso é referência aí comigo na batalha se fuziu Aê, sem maldade eu vou te bater, mano Porque agora cê sabe que é MC de internet Aí ele falou do saci, ele não tá somando Mais difícil que um saci andando de patinete Yeah, 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 ó Não dá nada Minha rima é meu alarde, tá ali agora Você veio, eu disse, acima, veio dar uma voadora Por isso cê venceu Cê deu a voadora de saci, infelizmente cê caiu Infelizmente o sacão caiu Porque de furacão sou furacão cadrina Ele e furacão dois mil Mano, sem maldade, agora é disciplina Meu furacão atrai o ferro, é furacão rima Tudo bem, isso não é verdade É furacão que destrói Eu venho construir cidade Entendeu qual que é fita? Essa é disciplina Você veio destruir, eu venho construir acima Ele vem construir aqui na sessão Pode destruir, me controlo rápido Porra, eu vim do Japão Mano, sem maldade Agora eu faço freestyle, isso é Pinocchio O coração toque, ô Ofê, começamos como? Tá porra, vamos lá Barulho para as rimas do Vinicius Rapolo Rapolo 2x1, palmas pro Vinicius Muito barulho pro Venard, mano Tem maldade, moleque, é bom, tudo de verdade Tchau